MÚSICA 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 Vamos ver se a galera conhece essa aqui agora, Yara. Vamos ver. MÚSICA 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 Pra ficar maneiro, joga o clima lá no... Tira o pé no chão! E quem gostou, levanta a mão e vem daí! Rapaz, eu quero chamar aqui no palco agora... Como é que é? Toshimi? Toshimi? Como é que é? Toshimi? Toshimi! Fala pra galera aí no microfone! Meu nome é Toshimi! Gente, esse aqui é um grande parceiro, grande amigo... Que eu conheci na nossa coletiva de imprensa aqui... E ele compôs... Ele fez uma versão, na verdade, da Você Não Sabe Que É Amor... Em japonês! Isso! Eu traduzi! Traduziu, traduziu, né? E ficou muito legal, gente! Eu falei, não... Lá na coletiva, eu falei... Rapaz, você tem que ir no palco cantar comigo no dia do show! Não pode deixar de ir! E agora a gente vai fazer um pedacinho da Você Não Sabe Que É Amor... Uma vez, ela inteira... Vamos deixar de... Só refrão, né? Só refrão? Só refrão? Só refrão? Então vai! Dá o tom! Primeiro deixa a galera, vai! 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 Muito legal, muito legal.